Gente, a noite de ontem foi mega emocionante, né? Imagina você ficar no jogo tão pertinho de uma vaga na mansão, é um sonho, né? E olha que teve até vileiro feliz, bota feliz nisso. Vamos diveter. Parabéns, mulheres! Parabéns pra todos vocês que já foram salvos, porque agora nove moradores vão cruzar o portão da nossa vila pra nunca mais voltar. Mas o último morador a ser salvo essa noite é você, Sandra! Oi, Sandra! Ai, meu Deus! Quando ela falou, Sandra, eu só olhei pra cima e gritei. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa! Toma, Sandra. Deus te abençoe, parabéns. Obrigado! E eu tô entre os 20. Meus ex-moradores podem cruzar o portão da nossa vila. Falou, família! Valeu, velho! Vocês são... Vem, amiga! Tamo junto. Valeu, 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 valeu. Fé com Deus! Gratidão, Brasil! Obrigado, Deus! Obrigado, família! Obrigado, mãe, paizinho! Eu já estou com a roupa de ir pra mansão, então confio no público que vai me colocar lá. Vamos, 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 vamos! Vem, André! A partir de agora, todos vocês vão passar a dividir a mesma casa. Casa cheia, a estreita eu acho que já vai começar de novo. E o público escolheu a Casa Azul, pra todos vocês viverem felizes até o fim da vila. A lei é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um e com jeitinho dá certo. E tem mais uma coisinha. Vocês também vão ter que votar pra escolher um novo dono. Ok? Agora o bagulho vai ficar louco! Agora esquece, agora esquece. O que é a Casa Azul? O é Casa Azul? O é Casa Azul? O é Casa Azul? Quando eu recebi a notícia que a gente ia voltar pra Casa Azul, eu até gostei. Os homens vão dormir no chão e as mulheres na cama. É, eu te amei! Eu já sempre dormia no chão mesmo pra mim todas as mulheres. Dá pra mulher dar... Eu não queria a Medrado, a Nath, o Davi, o Glauco, a Laysa, na mesma casa que eu, mas vão ser bem tratados. Aqui é assim, deu amor, teve amor. Quer confusão? Pode me chamar que eu tô dentro. Eu voto pro Dicesa ser o dono da casa. É, Dicesa ou a Sandrinha? Dicesa ou a Sandrinha? O Dicesa, a Sandrinha não sabe fazer comida, ela não gosta. Você acha? Pega, pega o carro ou pega o bastão? Pega, vai, vambora. É difícil, 20 pessoas totalmente diferentes umas da outra, mas eu vou fazer o que vier. Já enfrentei tanta coisa, mais 20 e vai ser fichinha. Vamos massacrar eu ou não? Não. Não, a gente te protege. Eu te protejo. Ele tá todo medo de ser massacrado, a gente te protege. Volta. Eu acho que tu é sábio, amigo. Hierarquia, aí eu voto na hierarquia. Dicesa. De César, novo dono da casa, gente. Não, vocês têm que escolher. Não, se tudo der certo, é de César, beleza? Deixa eu falar. A gente já teve muito embate, já. Chega. Chega, chega. Deixa de ser. Chega, chega. Chega. É dia, é dia, é dia, é dia. Eu acho que o espírito da casa toda é agora estar na reta final, cada um fazer o seu, entendeu? Seja o que Deus quiser. E aí, amigo, tá sentido, né? Porque é sentido pela Érica, né? Nossa, eu também sinto muito por ela. Ela me deu muito suporte aqui também. Mas, ó, eu vou ser o grau com muito embate já. Vamos descansar. É, vamos descansar, gente. Vamos descansar um pouco. Pelo menos esses dois dias aí, porque lá na mansão o bicho vai pegar também. Vem. Oi, vizinho. Oi. Todo mundo me ouvindo? Sim. Sei que quem acabou de chegar ainda não teve nem tempo de curtir a casa nova, mas eu já tenho uma coisa muito importante pra resolver com vocês. Nossa vila sempre se baseou em um cálculo muito simples, que era o que mantinha o bom funcionamento desse ecossistema complexo no qual vocês vivem. Sim. Ele era o seguinte, pra cada casa na vila, um dono. Só que como agora nós temos só uma casa aberta, a conta não fecha. Como vocês sabem, os antigos donos perderam o cargo. Agora, pra decidir o novo dono da casa azul, será feita uma votação. Esse último dono vai poder usar a suíte, vai distribuir as tarefas e vai escolher seus convidados. Mas, diferente dos antigos donos das casas, ele não está imune nas provas. Então vamos começar pela Sandra. Sandra, pra quem vai o seu voto? De César. O Murilo. Pra quem vai o seu voto? O de César também. Agora o Tiago Servo. De César. Lari. No de César também. Que isso, hein, de César? Ó, babado forte. Davi. De César. Vou pagar cerveja pro povo. Churrasco em casa. Eric. Ai, Mari, pelo churrasco e pela cerveja de César, né? Ruki. De César. Antônio. O de César. Laísa. Daí a César, o que é de César, né? Nick. De César. Dez votos pro de César? Tô, ó. Passada. Kelly. É o amor da minha vida, de César. Gabriel. De César. Camila. Vou votar no de César. Tiago Dionísio. Eu acredito que dá pra virar ainda. Eu vou votar em Hulk Magrelo. Um voto pro Hulk Magrelo. Lauco. Eu vou votar no de César. Medrado. Eu vou votar no de César. Natália. Oi, Mari. Vou votar no de César. Gisele. Esse fofo de César. E agora sim, o de César, que não pode votar nele mesmo. Vai votar no Hulk. Eu vou votar no Hulk. Janinha, Rébili. Pra quem vai ser o voto? Oi. Acho que no meu bilumbi, no minum, é nele, é no de César. Olha, eu estou surpreso do povo ter votado em mim. Eu acho que eu toquei o coração das pessoas. Ai, gente, é muito emocionante estar aqui com vocês. Nós estamos em 20 e saiu 50 pessoas incríveis. Então, sejam bem-vindos. E eu sou da paz e do amor. Vamos fazer de tudo. Até quinta-feira seja o melhor dia de nossas vidas. Aproveitem. O novo dono da Casa Azul é o de César. Parabéns. E como eu disse, a suíte já é sua. Obrigado, amor. Assim como a próxima distribuição de tarefas, mas espera que ainda vai chegar a hora. Ok? Tá bom. Pessoal, agora eu vou deixar vocês curtindo a república de vocês. Até mais. Beijo. É, quem diria que uma votação para dono deixaria um clima tão bom na Casa Azul, né? Nem parece que esse povo todo estava tretando dias atrás. Tchau, tchau, tchau.